Gente, hoje eu vou trollar o meu irmão de novo. Como vocês sabem, meu irmão Miguel, ele gosta muito de assistir no carneco. E ele ama a Gi, essa aqui que tá aparecendo na tela. Ele gosta muito de assistir quando aparecer ela no vídeo do Lucas. Eu vou fingir que a Gi mandou um vídeo pra ele. Gente, faz muito tempo, eu fui no Instagram da Gi e pedi pra ela mandar um vídeo pra ele. E ela mandou, foi esse vídeo aqui. Oi Miguel, tudo bem? Aqui é a Gi, é o Paroni. E eu tô sabendo que você é muito meu fã. Então, beijinhos. Esse vídeo que vocês assistiram agora, ela mandou pra ele no Instagram. Só que faz muito, muito tempo, muito tempo. E ele era muito pequenininho. Então ele não lembra mais desse vídeo. Ele não lembra que ela mandou um vídeo pra ele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu achei o número dela. E vou fingir que liguei pra ela e que pedi um vídeo. E que ela mandou um vídeo pra ele. Só que o vídeo que eu vou fingir que ela mandou pra ele é o vídeo que ela mandou pra ele no Instagram. Que faz muito tempo. Então ele não vai lembrar desse vídeo e vai achar que ela mandou um vídeo pra ele de novo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E assiste esse vídeo até o final pra poder você ver a reação dele. Vai ser muito engraçado, beleza? Vou lá agora, eu vou fingir que achei o número da G. Vou fingir que liguei pra ela e vou mostrar o vídeo pra ele agora. Miguel, eu consegui o número da G. E eu achei o número dela. E eu vou ligar pra ela, pra ela mandar um vídeo pra tu. Alô, Gi? Gi, meu irmão Miguel é muito seu fã. Você pode mandar um vídeo pra ele? Que legal, ele vai ficar muito feliz. Tá bom, tchau, obrigado. A Gi mandou um vídeo pra tu, Miguel. Que legal. Tu quer assistir? Quero. Toma. Oi, Miguel. Tudo bem? Aqui é a Gi Oparoni. E eu tô sabendo que você é muito meu fã. Então, beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti